Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá, começamos o programa desta semana falando sobre o sírio de Ananindeua. Milhares de pessoas participaram da procissão que aconteceu no último domingo. A imagem da padroeira do município percorreu as principais ruas da cidade e recebeu a homenagem de centenas de fiéis. No percurso de 6 quilômetros, Nossa Senhora das Graças foi homenageada. O sírio de Ananindeua foi um momento especial para os devotos. Representa tudo, minha saúde, saúde dos meus filhos, a paz que eu tenho na minha casa, a harmonia, tudo é com o poder de Nossa Senhora das Graças. É seguir Maria, é Maria praça na frente, é caminhar com ela em todos os dias de nossa vida. Segundo estimativas da polícia militar, 4 mil pessoas acompanharam a procissão que percorreu as principais ruas do município. No trajeto, Nossa Senhora recebeu homenagens. Este ano, Nossa Senhora das Graças foi declarada oficialmente como padroeira do município de Ananindeua. Por isso, o sírio 2013 tem uma comemoração mais que especial para os devotos. Para mim é uma gratificação muito grande por eu me considerar um devoto de Nossa Senhora das Graças, aonde nós conseguimos por um decreto, aonde será facultado no dia 27 de novembro, por ser dedicado a Nossa Senhora das Graças, a padroeira deste município, aonde consideramos este título tão amável Nossa Senhora das Graças. Neste ano, o sírio também tem foco na juventude, que possui um trabalho marcante na igreja de Ananindeua. Graças a Deus ela é bem participativa, tanto que nós temos o nosso grupo de jovens, as crianças estão entrando, o grupo tende a crescer cada vez mais. Com 70 anos de história, o sírio de Ananindeua é testemunho de fé dos devotos. Viver o sírio é viver a nova esperança de uma caminhada comprometida na fé. Este ano, fazemos 70 anos de peregrinação, 70 anos da cidade de Ananindeua. O sírio é essa expressão de comunhão, de fraternidade entre os irmãos, entre as comunidades, entre as lideranças. O sírio é o rosto da nossa fé, o sírio é o testemunho da nossa fé. Nossa Senhora Rainha da Paz recebe homenagens no bairro do Bengui, em Belém. A paróquia promove missas, adorações, reza do terço e programação social. Os festejos terminam neste final de semana com o passeio ciclístico e a procissão do sírio das crianças. Cerca de 7 mil pessoas participaram da 14ª edição da Romaria Salesiana. Foi no último final de semana em Aparecida, no interior de São Paulo. Os quase 4 quilômetros de caminhada foram bem animados. Nossa partida começa aqui, no Oratório São Luís, em Lorena, a 20 quilômetros de Aparecida. Mais de 60 jovens embarcaram animados para a aventura da fé. Esse ano, embalados pela Jornada Mundial da Juventude, acho que essa caminhada vai ser mais ainda alegre, mais festiva e também com muita oração. Em Aparecida, como todos os anos, a concentração dos discípulos de Dom Bosco foi no Porto Itaguaçu, local onde os pescadores encontraram a imagem da Virgem no século XVIII. Durante o trajeto, muita música para animar o mar de gente. O motivo da festa já estava contido no tema da Romaria, que pregava a vivência do Evangelho com alegria entre os jovens. Muito importante incentivar os jovens e mostrar que a igreja é legal, ver o quanto Deus é bom e o quanto a gente precisa dele. Pelas oportunidades, por tudo que ela tem feito, ajudado. Distância também não impede a fé. Esta família vem todos os anos de São Paulo para o encontro com Nossa Senhora. É um momento de fé, de renovação, de alegria, de confraternização. A passos largos, dona Neiremei tem pressa. Ao falar de Maria, as palavras são poucas diante de tamanho amor. Pela minha família que eu perdi, que eu estou recuperando, e pela minha saúde. E agradecer a nossa mãe, né? O percurso a pé contou com as bênçãos de Dom Bosco e Madre Mazarelo, ícones que impulsionaram ainda mais as manifestações dos fiéis, que foram com faixas e bandeiras de diversos locais. Nesse momento, os quatro quilômetros de caminhada chegam ao fim. Dia de festa, bênçãos levadas ao céu. O destino final dessas milhares de pessoas está logo ali, o Santuário Nacional de Aparecida, no colo da Virgem Maria. Feliz, valeu a pena! Estou agradecendo uma graça, principalmente uma cura de câncer, mama. Vai fazer 17 anos que eu estou curada, em nome de Jesus. No Santuário, o destino foi o altar central. A celebração eucarística marcou o encerramento da Romaria. A família salisiana quer bem a Nossa Senhora, venera a Nossa Senhora. E todos os anos nos reunimos aqui na Casa da Mãe Aparecida para prestar essa homenagem, pedir a sua proteção e manifestar a nossa gratidão. Um momento de intensa oração. Para cada rosto, a sensação que o esforço não foi em vão. Cada olhar que venceu a caminhada pode agora despertar para uma nova chance de acertar o passo. Cada um de nós aqui é muito devoto a ela, porque ela é nossa mãe, a nossa rainha, ela é tudo na nossa vida. Nossa luz Desde o último domingo, dia 18, a paróquia de São Pio X, Miananindeua, festejou seu padroeiro em festividade. Com o tema Restaurar Todas as Coisas em Cristo, a programação incluiu momentos litúrgicos e culturais. E também no último domingo aconteceu a cerimônia de sagração da paróquia de Nossa Senhora de Loreto, em Belém. A solenidade foi presidida pelo Asserviço Militar do Brasil, Dom Osvino Bote, com a participação da Comunidade Católica da Guarnição da Aeronáutica de Belém. A nova igreja conta com uma estrutura de 820 metros quadrados, é toda aclimatizada e com capacidade para 320 pessoas sentadas. Durante a inauguração, os fiéis lotaram a igreja. Missas, celebrações, shows e apresentações culturais marcaram o dia da festa. E acompanhe agora um pouco da história da comunidade de Nossa Senhora de Loreto. Juntos, eles conseguiram construir a nova igreja em apenas um ano. Os paroquianos se unem ao redor da antiga igreja. Durante 14 anos, a capela foi usada para as celebrações. O local foi doado pela aeronáutica. Dona Ana lembra do galpão dentro de um terreno lamaçoso. A inauguração oficial desse espaço foi dia 24 de abril de 1999. E era a casa mesmo da aeronáutica que foi cedida nessa época para a igreja. E do quintal dessa casa foi que era uma lama, um lamaçal. Aí o padre mandou aterrar o padre da época e fez esse galpão aqui para a gente. Nós até hoje estamos celebrando, fazendo as celebrações eucarísticas todas nela. E a casa em si ficou para a formação da catequese. Reuniões também de pastorais e de grupos. Daquele começo, apenas 10 voluntários continuam. Eles acreditaram no trabalho e foram em frente. Unida, perseverante, na oração, na hora das festas, das quermessas. Todo mundo ali sempre ajudando com esse pensamento da partilha, a fraternidade. O desejo pela nova igreja aumentou com a expansão das atividades. São 16 pastorais e serviços. Somente na catequese, mais de 280 crianças. O espaço ficou pequeno para as 28 turmas e quase 50 catequistas. A Máfia Maria, cheia de graça, o Senhor é conosco. E bendita suas fortes entre as mulheres. Ana fica feliz em saber que uma nova igreja será inaugurada. O que você acha de participar da catequese? É muito bom. Por que? O que você aprende? Eu aprendo sobre Jesus, que Ele está com a gente. Ele é muito bom. E se não fosse por Jesus, essa igreja não ia estar construída, linda. A gente aprende, a gente fica aprendendo sobre Jesus, a gente fica falando sobre Ele também. É muito bom. A comunidade se uniu e conseguiu. A nova igreja foi construída em tempo recorde, 12 meses. Posso dizer para vocês com toda certeza, é o que nós temos no Evangelho. O milagre dos cinco pães e dos dois peixinhos. O resultado desse trabalho foi a partilha. A partilha, a multiplicação. Isso se deu através do quê? Da coleta, do dízimo, da doação. Foi isso que aconteceu. Esse é o resultado desse trabalho tão bonito que vocês estão vendo no dia de hoje. São 1.600 metros divididos na Assembleia, com capacidade para 380 pessoas sentadas, no altar, na Capela do Santíssimo ao Fundo e a Sacristia. A igreja possui sistema de refrigeração e iluminação. Quando o padre Ivanildo veio para esta igreja, foi indicado, chegou a essa igreja com esse propósito de construir essa igreja. A comunidade se apossou dessa ideia, porque já vinha no coração das pessoas, da comunidade, essa construção, esse desejo dessa construção da igreja. Então, foi feita uma unidade, uma partilha, onde todos colaboraram. Todos entraram assim, na graça de Deus, porque eu vejo isso um milagre, porque é o dom da partilha. Os vitrais laterais foram doados pelas famílias. A mesa do altar ainda é provisória, mas a igreja já é um sonho que virou realidade. Há muito tempo, a comunidade queria uma nova igreja, queria essa construção. E graças a Deus, com o empenho de todos, com a generosidade de todos, com o trabalho de todos, com o apoio também da Força Aérea Brasileira, conseguimos inaugurar agora essa igreja que está pronta. Uma igreja bonita, uma igreja confortável, uma igreja na sua simplicidade, mas aconchegante, que vai receber a todos, sejam eles militares ou não. Toda a população dessa região vai ter, a partir de agora, uma nova igreja para poder se encontrar com Deus, uma nova igreja para poder celebrar a vida, uma nova igreja para poder se sentir na verdade e na presença de Deus. A fachada ainda receberá os últimos acabamentos com o nome da Padroeira. A devoção por Nossa Senhora de Loreto surgiu na Itália durante a Idade Média. A imagem original foi confeccionada com madeira escura, por isso as réplicas são negras. No Brasil, ela se tornou a Padroeira da Aviação. De 6 a 8 de setembro, a Comunidade Nova Aliança realiza um retiro diferente, voltado para homens e mulheres. O Gilberto está aqui ao nosso lado e vai dar mais detalhes. Como é que a gente pode entender esse retiro diferente que é promovido anualmente pela comunidade? É um retiro que a gente teve a ideia de fazer há algum tempo atrás, para atrair mais os homens e as mulheres de uma forma particular. Então, retiro só para mulheres e retiro só para homens, como nós vamos dizer aqui. Então, por que só para homens e por que só para mulheres? É uma forma da gente poder partilhar melhor a nossa vida. Nós homens, às vezes, temos um pouquinho de dificuldade de partilhar. Tem mulheres no nosso meio, tem coisas que nós não temos tanta liberdade para dizer, para falar. Então, esse retiro só para homens é exatamente para isso. Tanto também só para as mulheres. Então, só mulheres participam do retiro feminino, como nome, só homens, no retiro masculino. Então, quer dizer, desde a organização, as pessoas que vão fazer parte, vão fazer as pregações, no retiro para mulheres são só mulheres, no retiro para homens são só homens? Exatamente. E de que forma vai ser trabalhado? Que temáticas vocês procuram utilizar nesses encontros? Muitas dinâmicas, formação humana, muita formação humana, sexualidade, afetividade, espiritualidade, muita oração também e uma forma, um encontro pessoal com Deus através da sua pessoa. Eu como homem, eu como mulher, mulher como mulher, homem como homem. Então, são muitas dinâmicas que são usadas exatamente para levar essa experiência profunda de Deus. Agora, Gilberto, esse retiro, na verdade, esses dois retiros fazem parte de uma programação anual da comunidade Nova Aliança. Vocês realizam diversos retiros, trabalham a base familiar? Exatamente. Fazemos retiros com casais, fazemos retiros com adolescentes, com jovens. E esse retiro agora também é uma novidade, o retiro masculino aqui em Belém. E o retiro feminino já é a terceira edição que nós estamos fazendo. O retiro, ele acontece quando? Quem pode participar? Como se inscrever? Dia 6, sexta-feira, até o dia 8, domingo, primeiro fim de semana de setembro, pode participar homens ou mulheres a partir dos 18 anos. Então, como se inscrever? Você pode procurar aqui mesmo na TV Nazaré, tem o panfleto que vai explicar para você. Você pode entrar em contato conosco. O telefone 3233-6772, temos também o nosso celular, 8010-6025 ou 8043-6615. O retiro acontece onde? Na casa de retiro dos Barnabitas, local bem conhecido, a chácara em Benevides, na saída da BR. Obrigada, Gilberto, pela sua presença, pelas suas informações. A gente deseja um ótimo encontro para a comunidade. E o Notícias Pastorais agora vai para o breve apoio cultural, que a gente volta já. A diocese de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, ganhou um novo bispo. Dom José Carlos Chakoroski assumiu no final de semana. Quando Dom José Chakoroski chegou à Catedral, na Paróquia Espírito Santo, a festa já estava toda preparada. O novo bispo foi recebido pelo cardeal arcebispo de Aparecida e presidente da CNBB, Dom Raimundo Damasceno, e o então administrador diocesano, Padre Inácio Xavier, e as demais autoridades religiosas. Após o início da celebração, foi lida a bula papal, determinando a posse do novo bispo. Com 56 anos de idade e 33 de ordenação, Dom José Carlos Chakoroski será o terceiro bispo dessa jovem diocese de Caraguatatuba, que tem apenas 14 anos de fundação. Além de Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião, Ilha Bela, também compõem a diocese que conta com 17 paróquias. Nesta celebração, duas mil pessoas estiveram presentes. Em seu discurso, Dom José Carlos condenou o individualismo e pregou uma igreja participativa, como destacada pelo Papa Francisco em sua visita ao Brasil. Partir em caminhada com o povo e com a igreja de Deus, que já caminha aqui no litoral norte, né? Já desde o tempo em que os tamoios começaram a ouvir a palavra de Deus da boca do Beato José da Anchieta. Dom José Carlos defende um panorama de inclusão total da igreja, lembrando mais uma vez as palavras do Santo Padre. Se a sociedade abandonar jovens e idosos, será como um pássaro sem asas, que vai cair e se esborrachar no chão. Antecessor de Dom José, Dom Antônio Carlos Altieri, destaca o que o novo bispo deverá encontrar pela frente. Eu acredito que a diocese está em boas mãos, no carisma, no espírito, já demonstrado em outros serviços, né? E o clero, como eu disse, o clero jovem, é uma grande esperança. Dom José Carlos, religioso lazarista, passou três anos como bispo auxiliar da Arquidiocese de São Luís do Maranhão. Paranaense de Guritiba, foi missionário no Congo, e ficou mesmo conhecido como Padre Zé da Estrada, em razão de seu trabalho na pastoral rodoviária e seu caminhão capela. Pelo que eu ouvi hoje, todas as mensagens que me deram, eu acho que vai ter que retificar esse nome. Eu devo ser o bispo Zé das Margens ou Zé das Praias. E falando em bispo, na prelazia do Marajó, Dom José Luiz Ascona foi agraciado com a medalha da Ordem do Mérito Judiciário do Pará, a maior honraria concedida pela justiça paraense. A solenidade e outorga da medalha ocorreu na última quinta-feira, na Igreja de Santo Alexandre, em Belém. A Arquidiocese de Belém promoveu no último final de semana o Festival Vocacional. O evento reuniu cerca de 5 mil pessoas e foi direcionado particularmente à juventude. O segundo Festival Vocacional da Arquidiocese de Belém reúne as congregações de Belém em um só lugar, para que os jovens tenham contato com essa realidade e possam, assim, compreender o chamado de Deus. É o segundo ano do Festival Vocacional com esse nome. Na verdade, a queira vocacional existe há quatro anos. Agora, a avaliação que a gente faz é que cada dia nós estamos envolvendo, eu diria, a igreja, nos colégios, nas comunidades, nas paróquias. E é isso que nós queremos. Realmente que todos nós da Igreja de Belém possamos construir uma cultura vocacional. O Festival Vocacional acontece pelo segundo ano consecutivo aqui em Belém. A expectativa, durante os dois dias de evento, é de que 5 mil pessoas passem por aqui. Elas vão conhecer a história e as ações das congregações que fazem parte da Arquidiocese de Belém. Preparamos todos a história, um pouco da história da congregação. E as pessoas vão estar podendo visitar, olhando os banners, e depois vão participar de uma brincadeira, né? Mas que é uma brincadeira um pouco séria, assim, porque eles vão estar podendo falar um pouco o que eles viram no banner, né? Da congregação, e aí eles vão tirar um papelzinho, vão responder, e aí tem a oportunidade de estar ganhando um brinde. A Feira Vocacional já é tradição na Arquidiocese de Belém. A cada edição convida mais jovens a ouvirem o chamado de Deus. A Arquidiocese de Belém realiza esse festival vocacional, Feira Vocacional, no final do mês o show vocacional. Tudo isso faz parte de uma, digamos assim, exposição. Existem muitas pessoas que expõem aquilo que fazem, ou aquilo que têm, ou quem sabe aquilo que têm para vender. Nós não temos nada para vender. Nós temos uma vida para oferecer. Oferecendo neste Festival Vocacional, na Feira Vocacional, as várias opções de vida que existem na igreja, nós estamos ajudando, especialmente a juventude, a fazer as suas opções. O seguimento de Jesus que se realiza de várias formas. Aqui os diversos carismas, as várias manifestações de igreja, mostrarão aquilo que têm para oferecer. Para nós a expectativa é que seja um grande evento com frutos vocacionais para a nossa Arquidiocese de Belém. Tiffany e Vinícius vieram representar sua escola na Gincana promovida pelo Festival Vocacional. Já visitaram alguns estantes e se interessaram. Eu fui com as minhas amigas ali na Infância Missionária, que foi um grupo que eu participei muito, quando eu era mais nova. E foi isso, a gente veio para cá, foi para representar nosso colégio. Se Deus quiser, a gente vai ganhar. Para aprender um pouco mais, e também pela participação da Gincana Vocacional, que a Escola Nacional da Anunciação presenciou para a gente. Como é o nosso último ano, na oitava série, aí estamos aqui para presenciar a escola e ser mais um fato na escola. E a água é engajada na igreja. Participa do festival para conhecer melhor as vocações, mas já sente no coração o chamado de Deus. É um festival que procura interagir com as comunidades e com a igreja. E eu, pessoalmente, procuro aumentar a minha fé, sempre estar conhecendo e aumentando os conhecimentos sobre a igreja. E eu participo da igreja, então me faz mais feliz. E falando nos jovens, a Romaria da Juventude é uma das maiores processões da quadra nazarena em quantidade de participantes. O Ministério de Música Unidos pela Fé é responsável por animar os jovens durante todo o trajeto da processão. A repórter Carolina Guimarães conversou com os integrantes do Ministério para saber mais sobre essa vocação. Larissa, hoje nós temos um bate-papo mágico especial com o Ministério de Música Unidos pela Fé. Quem vai falar um pouquinho sobre essa história e esse trabalho é a Emília Silva Jacob, que está aqui ao meu lado. Emília, como foi que começou? O grupo, o Ministério, ele é composto por 12 pessoas. Como foi juntar esse grupo? O nosso grupo, ele é formado por 12 pessoas. Nós temos dois anos de formação e, como o nome já diz, Unidos. Nós viemos de outras formações musicais, de outras paróquias. Por um sonho da minha irmã Gabi, nós formamos esse Ministério Unidos pela Fé. E nós fazemos parte da paróquia de Aparecida, Ministério Paroquial de Aparecida. Agora, qual é o trabalho desse Ministério? Nós fazemos parte das escalas semanais na paróquia de Aparecida e o nosso Ministério, ele é muito requisitado musicalmente para algumas animações de romarias, missas, como da festividade do Sírio de Nazaré, Missa da Chegada, Recírio, Decida do Glória. E algumas missas na Catedral. O nosso Ministério, ele é solicitado para essas missas mais solenes também. Com relação a Romaria da Juventude, vocês já participam há seis anos da Romaria, né? Como é esse trabalho? Há seis anos, com formação musical, mas, como Unidos pela Fé, dois anos. Esse será o nosso terceiro ano como Unidos pela Fé, tocando na Romaria da Juventude. É importante realizar esse trabalho assim? É importante musicalmente, nós estamos divulgando o nosso Ministério e evangelizando também essa juventude. Muitos acreditam que a juventude, ela está se perdendo, mas nós, como cristãos católicos, apostólicos romanos, nós acreditamos que a juventude, ela é viva. E a cada ano, ela se renova. E a participação da Romaria, nós estamos vendo que a juventude vem crescendo. Ano passado, vieram os ícones da Jornada Mundial para Belém e a Romaria levou às ruas quase 60 mil jovens. Isso marca para a gente como Ministério de Música, que eles não estão indo apenas só para cantar, para louvar, mas para agradecer por toda a intercessão que Nossa Senhora causa em nossas vidas. E ela leva os nossos pedidos a Jesus. Agora, a música, ela tem se tornado um instrumento importante dentro da igreja pré-evangelização. Vocês têm esse cuidado na hora de cantar? Eu estava prestando atenção em vocês, eu até brinquei, que eu fiquei arrepiada. E, realmente, é uma coisa que envolve a gente, que mexe com a gente. Vocês têm esse cuidado, esse trabalho, essa consciência de, não, nós estamos evangelizando, então nós vamos dar o nosso melhor. Sim, o Ministério Unidos pela Fé, nós temos esse cuidado ministerial de saber qual música nós iremos tocar numa adoração, numa missa, no louvor. Trabalhar os tempos da igreja. Cada ministério, hoje, tem que ter esse zelo com a liturgia, porque nós fazemos parte do corpo litúrgico de uma celebração. Então, é algo muito rico, é precioso para cada um de nós, naquele momento da Eucaristia, de estarmos em torno do altar. Então, levar a música com esse zelo, com cuidado, no tom musical, na altura, porque, para não agredir o celebrante e não agredir a Assembleia. Então, o Ministério Unidos pela Fé tem esse cuidado, sim, de levar a música e de evangelizar. Música Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus Projetos, que projetos o Ministério tem para esse ano, para os próximos anos? Então, o Unidos pela Fé tem esse projeto de levar a música, de evangelizar através da música, tocar os corações. Temos projetos, sim, de gravarmos um CD, o nosso maior sonho, mas está no coração de Deus, Nossa Senhora está passando à frente. E, junto com o Ministério Unidos pela Fé, nós temos paralelo a Caravana Unidos pela Fé, que nós levamos pessoas a ter esse encontro pessoal com o Senhor através de viagens. Todos os anos nós fazemos o Osana Brasil, a caravana para o Osana Brasil, que é o último evento da Comunidade Canção Nova. Muito obrigada por sua participação. Eu espero que realmente esses projetos deem certo, que Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Amém, obrigada. Larissa, é com você aí no estúdio. Com o objetivo de formar catequistas, a Pastoral da Catequese de Belém realiza o Retiro Arquidiocesano neste final de semana. Com o tema Meu Batismo, Encontro com a Minha Fé, o retiro visa aprimorar os conhecimentos, dos quais tenho chamado a evangelização. O retiro acontece no Centro de Cultura e Formação Cristã da Arquidiocese de Belém. O Circuito Religioso no interior de São Paulo, conhecidos por locais como o Santuário Nacional de Aparecida e a Canção Nova, vai ganhar mais um espaço para a manifestação da devoção dos fiéis. A igreja de Dom Bosco, em Lorena, vai ganhar o título de Santuário. Os primeiros tijolos, estrutura e a base da igreja há mais de 20 anos. Hoje, as paredes que mudaram com o tempo, mantiveram a essência salesiana. Um dos motivos da dignidade do Santuário de Ocesano, como ela passará a ser chamada, se dá pela festa de 200 anos de São Dom Bosco. Padre Alexandre explica que, com o título, os serviços pastorais, como as missas e confissões, serão ampliados, o que representa uma grande alegria. Tornar o Templo de Dom Bosco um lugar de peregrinação, ou seja, de visitação, de lugar para alcançar muitas graças. E a intenção, quer seja da Diocese de Lorena, na pessoa do seu bispo, quer seja também na congregação salesiana, na inspetoria, é de um dia, quem sabe, tornar o Templo de Dom Bosco em paróquia para servir a Diocese de Lorena também. Após o título de santuário, nesse local será constituído um espaço para a imagem de Dom Bosco. Uma urna para pedidos de oração ao santo salesiano será colocada também aqui, além da relíquia, uma parte do cabelo de Dom Bosco, vinda de Roma, que será exposta aos fiéis. A partir de setembro, este será o quarto santuário da Diocese de Lorena e o primeiro salesiano do Estado de São Paulo. William, que atualmente trabalha na comunidade, revela que esta será uma oportunidade para reavivar a fé dos peregrinos que aqui virão e para os inúmeros milagres que ainda estão por vir pela intercessão de Dom Bosco. É uma referência para a juventude salesiana, uma referência para a família salesiana e acredito que as bênçãos são grandes, numerosas. Quando a gente confia em Deus, acredita que a intercessão de alguém que confiou muito em Deus intercede por nós, isso acontece com mais facilidade. No próximo final de semana, inicia os festejos em honra à Nossa Senhora do Bom Remédio aqui em Belém. O Tadeu Bahia está aqui conosco para dar todos os detalhes dessa festividade. Tadeu, para a paróquia de Nossa Senhora do Bom Remédio, é um momento único, momento de realizar a festividade de honra padroeira. É muito importante essa festividade de Nossa Senhora do Bom Remédio. Ela já vem acontecendo há 30 anos, essa festividade. É uma paróquia que surgiu já há mais de 30 anos. Então, a gente tem essa festividade que começa com uma antecedência, ou seja, tem uma preparação inicial, ou seja, desde o início agora do mês de agosto, houve essa preparação com peregrinações de imagem nas residências, das famílias. Já encerrou agora, dia 21, as peregrinações. E essa última semana, ela vai acontecer agora no final do mês de agosto, vai ocorrer a partir da próxima segunda-feira, dia 25, as carreatas em que a imagem vai percorrer as comunidades que existem na paróquia. Então, a cada noite, ocorre uma missa numa comunidade e passa-se para outra comunidade. No próximo dia 30, que é sexta-feira, ocorrerá a apresentação do manto dentro de uma missa, na paróquia, na matriz, e que vai iniciar oficialmente a festividade, que vai ocorrer do dia 30 de agosto até o dia 8 de setembro. Como é que foi pensado, Tadeu, na programação dessa festividade? Essa festividade, ela tem a parte litúrgica, com certeza, muito importante, com a participação das comunidades, da matriz, tudinho, para que haja esse congraçamento e essa unidade paroquial. Então, o tema da festividade neste ano é bem-aventurada aquela que acreditou, ou seja, o tema sobre Maria Santíssima, que acreditou naquela mensagem de Deus que veio através do anjo. Então, a paróquia também é convidada, dentro dessa festividade, a acreditar, ou seja, acreditar com Maria na mensagem que o anjo lhe trouxe. E essa festividade, ela se desenvolve principalmente na trasladação, dia 31, dia 1º, que é o sírio, que percorre desde o conjunto Maguari até o conjunto Satete, é um percurso bem longo e tal, e termina mais ou menos umas 10h30 da manhã com uma missa de encerramento do sírio. E durante toda a semana, ou seja, de 1º até 8 de setembro, tem uma festividade tanto da parte litúrgica, mas também uma festividade cultural. O que se destaca dentro dessa programação, além do sírio, que já é no próximo domingo, mas nesses dias que transcorrem de festa? Transcorre de festa, a gente tem a parte litúrgica, e que é convidado a cada dia a se, a gente, através dos celebrantes, a refletirmos sobre um tema, um tema sobre Maria, que é uma figura muito importante dentro da igreja e que nos traz toda essa fé que nos, no caso, envolve a nossa vida de igreja. E a cada dia tem um convite para um sacerdote da arquidiocese. E esse convite, ele vai refletir sobre vários aspectos da vida de Maria, desde o início da sua anunciação e depois até a sua vida dentro da igreja. E essa missa, ela acontece em que horário? Ela acontece todos os dias, às 19h, depois da Santa Missa. Tem a parte cultural, que tem várias, no caso, bandas e pessoas também da igreja católica que cantam e também outras pessoas daqui da nossa região do Pará, que estarão presentes também dentro dessa participação como aspecto cultural da festividade. Tadeu, eu peço para que você convide, então, quem está nos assistindo a participar da festividade de Nossa Senhora do Bom Remédio. Então, a gente convida toda a igreja de Belém para essa festividade, essa festividade que já ocorre há mais de 30 anos, ou seja, nós vamos fazer o 30º sírio. E eu acho que muita gente já ouviu falar de Nossa Senhora do Bom Remédio. E a gente está de braços abertos para receber a todos vocês, a nossa igreja, nossas festividades durante os oito dias, de 30 de agosto até 8 de setembro. Muito obrigada, Tadeu, pelas suas informações, pela sua presença aqui no nosso programa. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. Entre os dias 2 e 8 de setembro acontece a missão dos Arautos em Belém. Eles percorrerão várias paróquias da região metropolitana. Durante as visitas, os missionários realizam censo paroquial para verificar quantas pessoas necessitam dos sacramentos e quantas famílias ainda não contribuem com o dízimo. No final das missões, as listas serão entregues aos paróquios de cada paróquia. Nossa Senhora de Nazaré é a padroeira dos paraenses. Mas o que pouca gente sabe é que a padroeira da capital é Santa Maria de Belém. Para divulgar a devoção pela padroeira de Belém, a imagem da santa está percorrendo vários locais da cidade. Nesta semana, Santa Maria de Belém participou de uma sessão especial na Câmara dos Vereadores. A imagem foi recebida com homenagens. A sessão especial no plenário da Câmara Municipal de Belém honrou Santa Maria. A solenidade foi proposta pelo vereador Abel Loureiro. Nós pensamos na possibilidade de homenagear a Maria. Assim como já existe há muitos anos um projeto que se tornou lei, que instituiu também um dia para homenagear a Rainha da Amazônia, Nossa Senhora de Nazaré. Então, assim sendo, eu pensei nessa possibilidade e creia, foi aprovado a unanimidade nesta Casa de Leis para que se prestasse homenagem a Santa Maria de Belém, que é a padroeira de Belém e do Grão-Pará. É o segundo ano que a imagem visita a Câmara de Belém. Os servidores da casa aproveitam a oportunidade. Então, nós vimos a necessidade de nós fazermos uma evangelização e seguir o calendário da igreja, né? E há dois anos a gente está fazendo, organizando, ajudando o proponente da sessão que é o vereador Abel Loureiro, a visita da Santa Maria de Belém aqui, por ocasião da festividade dela. Durante a cerimônia, a Guarda Municipal também prestou suas homenagens. A Guarda Municipal, a Prefeitura de Belém, ela está para servir o povo. Nós somos servidores municipais. Então, nós temos que estar participando com o povo naquilo que o povo se manifesta, nas suas manifestações culturais, religiosas e assim por diante. Vereadores, funcionários e devotos participaram da sessão. Durante este mês de agosto, a imagem peregrina já esteve presente em dois shoppings de Belém e na sede da Assembleia Legislativa do Pará. Esta sessão solene aqui na Câmara Municipal de Belém é a penúltima visita da imagem antes da abertura oficial da festividade da Padroeira. Então, isso aí a gente está evangelizando, né? E fazendo o diferencial, aumentando a fé mariana, provando que realmente o povo de Belém do Pará, entendeu? É muito católico. Santa Maria de Belém é celebrada dia 1º de setembro. A festividade em honra à Padroeira acontece na Catedral Metropolitana. A nossa festividade inicia domingo agora, uma abertura oficial, com a carreata de abertura da festividade pelas ruas da região Santana. Se prolonga por toda essa semana até o dia 1º, com missas solenes na Catedral, sempre às 19h. E, após a missa, inicia o nosso arraial cultural lá em frente à Igreja da Sé, na Praça do Santo Alexandre. Virgem Maria, ó Raio, Neste domingo acontece mais uma edição do Encontro Curados para Mar, promovido pela comunidade Querigma. O evento acontece no Centro de Cultura e Formação Cristã da Arquidiocese de Belém. Agora vamos acompanhar como foi celebrada a Semana Nacional da Família em Altamira, no sudoeste do Pará A programação realizada pela Paróquia Sagrado Coração de Jesus foi diretamente à família e trouxe como tema Transmissão e Educação da Fé Cristã na Família que falou sobre a importância da base cristã para pais e filhos nos dias atuais A programação teve a participação de um psicólogo que falou da família moderna Os vários e diferentes modelos de formação familiar vistos nos dias atuais foram apresentados Apesar das mudanças que o mundo oferece, a principal base de todas é o fundamento cristão para as famílias Nós falamos hoje sobre as novas configurações familiares, a família moderna que já não é mais como uma família tradicional e trouxemos os vários modelos familiares que existem hoje na sociedade Como eu falei aqui na palestra, não existe uma receita pronta para educar os filhos Isso vai se aprendendo na convivência Mas é interessante que a igreja se preocupa em trazer esse tipo de palestra de conhecimento para as famílias que vai agregar uma forma de agregar na educação dos filhos O psicólogo falou também de uma pesquisa realizada pelo IBGE recentemente onde mostra que 47% das famílias tem o pai ausente e que o número de divórcios triplicou Esses dados preocupam não só a igreja como também a sociedade uma vez que a base familiar é a estrutura para criar e educar cidadãos de bem Isso também faz parte da família moderna A família atual hoje não é composta por pai e mãe Existem muitas famílias que são compostas só por mães Tem muitas famílias que são compostas só por pais Ou por avós Ou avôs, 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 avôs Então tudo isso também faz parte da família moderna Então a família tem esse dado aí, tem essa questão Que é um índice considerável de 40% das famílias que não são de pais ausentes Se não tiver uma base, não consegue obter o sucesso É, geralmente as mães que criam seus filhos sozinhas Elas têm essa preocupação, se vão dar conta de exercer o papel de pai e de mãe Não é a questão da ausência do pai que vai contribuir para determinado problema Que o filho possa ter ou para determinado transtorno A mãe pode muito bem exercer o papel de mãe e de pai E educar como mãe e como pai ao mesmo tempo Outro casal de palestrantes foi Ivana de Oliveira e Paulo Lucas Casados há 20 anos e pais de três filhos Para o casal, a fé cristã foi e sempre será a base de tudo Mas eu acho que o princípio da fé que orienta a nossa prática é o que nos ilumina Porque a cada dia surgem novas situações e a gente precisa enfrentá-las A luz dos princípios cristãos que a gente traz Então eu acho que é muito importante a gente participar de uma igreja De uma fé que nos orienta a nos posicionar num mundo que está mudando a uma velocidade muito grande Porque muita coisa muda, mas a questão da responsabilidade com a família, ela deve permanecer A Semana Mundial da Família, ela efetivamente precisaria provocar a muitos Para discutir, para rezar, para partilhar E nós viemos aqui hoje para partilhar as nossas experiências E nós já vimos, tem pessoas aqui que não são católicos Mas estão conosco também meditando, refletindo E estão vendo, os problemas são os mesmos O que as famílias católicas enfrentam hoje São os mesmos problemas que as famílias de outras igrejas cristãs E de outras denominações religiosas enfrentam E esta semana precisa se repetir e precisa ter maior amplitude de fato Mas este ano já foi um grande avanço pela pastoral familiar desta área pastoral E que conseguiu reunir hoje aqui um grupo de famílias muito bom, muito especial São quase todas pessoas que vão todos os dias na igreja, todos os finais de semana No próximo ano, quem sabe a gente consiga colocar mais pessoas Aquelas pessoas que não são aquelas que, ordinariamente, nós vemos na igreja Porque a intenção da Semana Mundial da Família É não só cuidar da família, mas também cuidar da fé E também em Altamira foi apresentado o cartaz oficial do Sírio de Nazaré 2013 A missa que celebrou a Assunção de Nossa Senhora Estava repleta de fiéis, que se puseram em oração Foi também nesta celebração que o Santuário de Nazaré Anunciou a abertura oficial da programação do Sírio 2013 A apresentação do cartaz da maior festa de manifestação de fé Foi o momento mais esperado pela igreja Aos poucos, a figura aparecia com um brilho que deu toque todo especial A imagem da padroeira do povo paraense e também da prelazia do Xingu A diferença do entus Coração da minha vida, do meu destino Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração A minha vida, do meu destino A programação vai ser todos os de agora para frente, todos os sábados, as celebrações, todas elas já estão dentro da festividade de Nossa Senhora de Nazaré Até o dia da realização da grande procissão, que vai ser no quarto domingo do mês de outubro Então estaremos celebrando esse grande dia aqui no santuário O Sírio de Nazaré acontecerá no segundo domingo de outubro Até lá, a igreja viverá várias outras programações Muitos dos nossos devotos vão até Belém para participar da grande procissão da Virgem de Nazaré E então nesse período, que é no segundo domingo do mês de outubro Um bom grupo estão lá, participam, depois voltam e participam da procissão aqui E por isso é o fato de não realizarmos a procissão de Nossa Senhora de Nazaré no segundo domingo do mês aqui em Altamira Chegamos ao final de mais um programa Se você quiser acompanhar as reportais exibidas aqui no Notícias Pastorais Você pode acessar o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br Para divulgar sua paróquia, sua festividade ou seu evento Entre em contato com a nossa central de relacionamento Através do 4006-9211 Vamos nos despedindo falando sobre o Papa Emérito Apesar da vida de clausura Bento XVI recebe algumas visitas particulares E em apenas certas ocasiões Em uma delas, o Papa Emérito falou sobre a sua renúncia Quanto mais vejo o carisma do Papa Francisco Mais entendo a vontade divina Foi com essas palavras que o Papa Emérito Bento XVI Falou de sua renúncia Disse que foi a resposta a uma inspiração de Deus O Pontífice Emérito declarou isso a uma pessoa Que o visitou há algumas semanas no mosteiro Matéria Eclésia no Vaticano A visita que prefere permanecer anônima Também ouviu Bento XVI falar da experiência mística Em que o Senhor suscitou em seu coração Um desejo absoluto de ficar a sós com ele Recolhido em oração A todos, obrigada pela companhia Um ótimo final de semana A gente se encontra no próximo programa Até lá Música Música Legenda Adriana Zanotto